Vamos ler a palavra de Deus, se você está com a Bíblia e quiser acompanhar conosco, o livro de Êxodo, no capítulo 2, vamos ler aqui esse texto, Êxodo capítulo 2, vai falar sobre o nascimento de Moisés, diz assim, um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho, vendo o menino, vendo que o menino era bonito, escondeu durante três meses, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e pondo nele o menino largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio, a irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele, a filha de faraó desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem, quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo, abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava, ela teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus, então a irmã do menino perguntou à filha de faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias que te sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de faraó respondeu, vá, a moça foi e chamou a mãe do menino, então a filha de faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você, a mulher pegou o menino e o criou, quando o menino já era grande, ela o levou à filha de faraó, da qual ele passou a ser filho, esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Obrigado Deus pela tua palavra, por aquilo que o Senhor tem falado conosco, através da tua palavra, sempre que a gente lê, queremos agora ter mais entendimento, direção daquilo que o Senhor quer falar conosco, obrigado por essa tarde, perdoa os meus pecados e nos da graça para entendermos e vivermos a tua vontade a cada dia, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Eu anotei aqui, Deus falou muito comigo nessa palavra e eu estava anotando alguns pontos aqui e o título eu coloquei aqui, Deus une pessoas com propósito ou para um propósito, Deus une pessoas com propósito, para um propósito específico. Aqui a gente vai ver isso acontecer no primeiro versículo, falando sobre a casa de Levi, sobre um homem da casa de Levi que casou com uma mulher da mesma tribo. Então os dois se conheceram com o propósito de gerar Moisés, que seria o salvador, o libertador do povo hebreu. E a gente quando olha para a Bíblia, desde o início, vê lá em Gênesis capítulo 3, que Deus criou Adão e Eva, formou o homem do pó da terra e depois fez o Adão tirar o cochilo, pegou a postela de Adão e criou Eva e falou assim, vocês dois unicião e serão os dois uma só carne e vão viver aquilo que eu tenho preparado para vocês aqui na terra. Então desde o começo, desde o Éden, já foi um propósito específico ali de Deus unir um homem ou uma mulher para que outras vidas fossem geradas através dele, da ordem que Deus dá para ir multiplicar e eles obedeceram. Então hoje a gente está aqui graças aos dois também. Então vamos lá. Adão e Eva foram os primeiros. Mais à frente a gente vê em Gênesis no capítulo 6, vai falar sobre a história de Noé. Então Adão e Eva teve o propósito de iniciar a humanidade. A gente vê Noé e a Dona Noélia, por que eu coloquei Dona Noélia? Porque não tem o nome dela na Bíblia, então se o nome dele é Noé, deve ter sido o nome parecido ali. Então a Dona Noélia foi escolhida a mulher daquele tempo para ser a esposa de Moisés, para ser a esposa de Noé, para que os dois gerassem os três filhos. Sem, Cã e Jafé, e para que através deles, dessa família, através de oito pessoas, a humanidade fosse reiniciada, posso dizer assim, porque Deus acabou com aquele povo que a Bíblia diz que era um povo mau, que vivia aquilo que realmente pensava que era o correto e totalmente distante da vontade de Deus, aquilo que Deus tinha planejado para eles. Então Deus preserva a vida de Noé porque via que ele era um homem justo, íntegro, e aí Noé, através da esposa, através do propósito que Deus criou para os dois, tem os filhos e toda a humanidade é restaurada através da vida deles. Então eles dão sequência ali através dessa família, através dessa união que Deus fez no passado, então eles continuam com esse propósito, como falei aqui, que Deus uniu pessoas com esse propósito. Então Noé e a esposa da Dona Noé também foram esses que Deus usou. Depois em Gênesis capítulo 12 vai falar de Abraão e Sarai, que depois vieram a ser Abraão e Sara, que Deus uniu os dois com propósito também, para que multiplicasse com o mesmo propósito de levar a palavra a muitos lugares, como foi o caso deles. E também a gente leu o texto de Êxodo capítulo 2, que eu quero reler com você. Êxodo no capítulo 2, se você quiser acompanhar conosco aí, diz assim o versículo 1. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Aqui a gente vai ver que Deus tinha esse propósito para os dois. Eles tinham o mesmo entendimento da mesma tribo, adoravam o mesmo Deus, facilitavam muito aquilo que precisava ser feito, porque infelizmente a gente vê pessoas, às vezes casando, namorando, conhecendo pessoas que não têm relacionamento com Deus, e aí chega um problema, chega um momento que infelizmente dá problema, porque um quer seguir para um lado, o outro quer para o outro. E a gente vê aqui que é diferente do que aconteceu com Arão e Joquebed, que eles eram da mesma tribo e decidiram os dois se unir, então a gente vê que Deus uniu os dois literalmente com o propósito, e esse propósito foi gerar um filho. O filho, na verdade os três, a Miriam, o Arão e o Moisés, mas o Moisés foi o que recebeu o chamado, a direção de Deus, para ser o libertador do povo hebreu. Então a gente vê que Joquebed esconde o filho dela por três meses, e aí coloca no cestinho, manda para o rio, e a filha de faraó está indo para o rio naquele momento, e a Miriam está de longe acompanhando o que ia acontecer. Estou só contando a história rapidamente, mas você conhece, êxodo capítulo 2, e aí elas se encontram ali no rio, e a filha de faraó encontra o cestinho ali no rio e pede para as criadas ir buscar, e a Miriam aparece justamente naquele momento e diz, você quer que busque um hebreu para cuidar dessa criança, para amamentar, e a filha de faraó diz que sim, e quando vai buscar vem justamente a mãe de Moisés, que é Joquebed. E é incrível quando a gente decide confiar em Deus, por mais que é uma situação difícil aqui que a gente vê essa situação, principalmente de Moisés, que durante três meses foi escondido porque todas as crianças estavam sendo jogadas no rio nilo, amando do faraó, então ela confia que Deus ia guardar Moisés, ia livrar a vida de Moisés, ia proteger a vida do filho, ela consagra o filho a Deus juntamente ali com o marido a Rão, e manda com propósito, e existem alguns pontos que a gente vê, por exemplo, quando você olha Abraão e Sara, você vê que Deus falou com Abraão para sacrificar Isaac. Nesse caso, é a Joquebed que toma a atitude, é a mãe, que deve ser mais difícil ainda porque foi a própria mãe que pegou o filho, que preparou aquele cestinho e colocou no rio, só que quando a gente consagra a Deus, Deus nunca fica devendo nada para ninguém, e a Bíblia diz que ele volta, Moisés volta depois para ser cuidado pela própria mãe, e essa mãe, que é a Joquebed, ainda recebeu o salário da filha de faraó. Então Deus realmente cuida de todos os detalhes quando a gente decide confiar, quando a gente decide andar com ele, quando a gente decide consagrar a nossa vida, os nossos planos, a nossa família nas mãos dele. E aí a Joquebed cria o Moisés, ele cresce um pouco mais, e é mandado de volta para o palácio, para viver ali como egípcio, e aí tem todo aquele processo dele passar o período de 40 anos no deserto, até chegar o momento, em Êxodo capítulo 3, dele ter um encontro real com Deus ali, através daquela sacerdente, ele se aproximar de Deus e Deus fala, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que lugar que você está é terra santa. Então Moisés tem aquele encontro real com Cristo ali, com Deus, e ali a vida dele é transformada, realmente ele entende o propósito, tem um diálogo um pouco rápido ali, e aí fala, Deus, mas eu não consigo, manda outro, aí Deus fala, Arão, seu irmão vai com você, então vão lá e cumpra o propósito. Mas o que eu quero falar é sobre esse propósito que Deus tem de unir pessoas, às vezes, como foram os casos que citei aqui, são casais, são pessoas que Deus uniu para um propósito específico para a família, mas existem pessoas, por exemplo, Davi, o rei Davi, ele tinha um homem que era Joabe, que era o seu capitão, que era o seu braço direito, que ia à frente das batalhas. A gente vê que Samuel, ele foi usado por Deus, quando foi levado pela mãe Ana para morar no templo, ele foi usado por Deus para ser bênção na vida do sacerdote ali, e para depois ungir o rei de Israel, que foi o Saul, e depois o rei Davi. Então a gente vê pessoas, Deus levantando pessoas, um ajudando ao outro, para que o propósito de Deus se cumpra. Hoje eu conversava com um irmão, que estava muito feliz, falando que conseguiu arrumar um trabalho, que ele estava passando pela Operação Vida, passou pela Operação Vida, e estava falando que conseguiu um trabalho, e eu falei para ele, só depende da gente, né? Quando a Bíblia diz, santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas, Deus está com tudo preparado para nos abençoar. Então só depende da gente se santificar, que Ele coloca pessoas no nosso caminho, para que o propósito dEle se cumpra, para que a vontade dEle se cumpra. E a gente vê que essas pessoas aqui passaram por isso. E quando a gente decide confiar em Deus, como foi o caso de Joquebede e de Anham, de literalmente entregar o Filho nas mãos de Deus, a gente sabe que Deus nunca desampara quem busca com fidelidade, quem busca, quem é íntegro de coração, como a gente vê a Jó orar pelos filhos, sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviando do mal, e orando pelos filhos, sem saber nem se eles tinham pecado. Falei, Deus, se o povo em tudo, meus filhos pisaram na bola em alguma área, já estou orando por eles, aqui eu estou apresentando sacrifícios para que eles possam viver os Teus planos, um dia viver a Tua vontade. E a gente vê que esse é o propósito de Deus. Ele vai levantando pessoas, Ele vai colocando pessoas no nosso caminho. Se a gente olhar especificamente para a área de relacionamento, quando chega em Gênesis no capítulo 24, a gente vai ver ali o servo sendo usado por Abraão para ir buscar uma esposa para Isaac, e aí Deus direcionando em todo o tempo para que a oração que ele fez pudesse ter sido concluída. Então a gente vê em diversas áreas, não somente no relacionamento, mas pessoas no relacionamento conjugal, como esse exemplo específico. Mas a gente vê pessoas em várias áreas que Deus coloca no dia a dia, pessoas que alguém de repente colocou no seu caminho um dia para te abençoar profissionalmente, pessoas que você foi benção na vida de alguém, que Deus colocou que estava desempregado e você por ter uma empresa, por ter uma possibilidade de indicar o currículo para alguém, você foi benção na vida de alguém, porque Deus uniu você, Deus te colocou ou vai te colocar diante de pessoas que você vai ser benção na vida dessas pessoas. Então é um propósito muito claro que Deus tem quando a gente olha para a Bíblia, que ele quer que vivamos em comunhão, em santidade, vivendo no centro da vontade dele e sabendo que tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Nós temos o propósito de andar no centro da vontade dele, de escolher ser fiel a ele em todo o tempo e sabendo que ele não erra. De repente você pode pensar, mas eu não tenho uma joquemédia, uma rã, eu não tenho uma noelia, um noel, um noel, um noel, um noel não, um noel papai noel não, eu não tenho um noel, mas você tem alguém que a Bíblia diz que habita em você. Se você quiser ver em João no capítulo 14, deixa eu abrir aqui rapidamente para eu falar mais claramente, João capítulo 14, a gente vai ver o que Jesus falou aqui, versículo 16, João 14, versículo 16. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade, que o mundo não pôde conhecer, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. De repente você pode pensar, mas eu não tenho ninguém, Deus não colocou alguém ainda do meu lado, seja na área profissional ou seja na área do relacionamento, Deus não colocou ninguém ainda para cumprir o propósito que ele tem para a minha vida, mas a Bíblia diz que ele enviou o Espírito Santo e ele habita em você, você já tem o Espírito Santo de Deus, então com ele você aprende a esperar, você aprende a confiar, você aprende a descansar, você aprende que ele tem o tempo certo para todas as coisas, e aí a gente vai vivendo aquilo que ele tem para as nossas vidas, porque Deus une pessoas com propósito, e o lugar que Deus te levar hoje, a partir de hoje, claro que você já faz isso para conhecer Jesus, mas que fique bem claro que a partir de hoje o lugar que Deus te colocar, as pessoas que Deus colocar no seu caminho, tem um propósito, não é simplesmente porque você conheceu, não é simplesmente porque é mais uma pessoa, mas Deus quer que através das nossas vidas nós sejamos bênção na vida de outros, nós possamos fazer a diferença, nós possamos cumprir aquilo que ele tem determinado para cada um de nós, porque ele tem planos e propósitos, como tinha na vida de Adão e Eva, como tinha na vida de Noé e a família, como tinha na vida de Abraão e Isaac e Jacó, como tinha na vida de Paulo, como tinha na vida de Barnabé, como tinha na vida de todos nós, e principalmente quando a gente lê para esse texto de hoje, a vida de Moisés, que foi um homem usado para libertar o povo de Israel, que clamava há mais de 400 anos por o libertador, por libertação da esclavidão. Então nós temos esse privilégio de habitar em nós o Espírito Santo de Deus e saber que Ele nunca nos deixa só e que em momento algum nós vamos deixar com que as coisas desse mundo venham sufocar, venham abafar, impedir a gente de desfrutar daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor, pela Tua Palavra, te louvamos porque o Senhor está conosco em todo o tempo, porque não nos deixa, porque não nos desampara, te louvamos por esse Espírito Santo maravilhoso que habita em nós, por esse Consolador que está conosco em todo o tempo. Nos ajuda, Deus, a ser benção na vida das pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, nos ajuda a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, os que são casados, que têm filhos, que vivam confiando em Ti, sabendo que o Senhor está cuidando de cada filho, como Moisés, como cuidou da vida de Moisés, quando Joquebé e Dinharrão decidiram confiar nas Tuas mãos. Te agradecemos por Tua fidelidade, te agradecemos pela Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, encaminha essa palavra para algum amigo aí depois que a gente acabar, compartilha ela, ficou um pouco curta, né, porque a gente usou, falou uma primeira parte quando a gente salvou a primeira parte ali, mas aí você pode agora encaminhar, deu uma resumida, está um pouco mais rápido, então vai ser benção para a vida de quem ouve essa palavra para que possam refletir a glória de Deus onde estiverem também. Amém? Eu quero orar nesse momento, quero orar por você que de repente está recebendo essa live, ou recebeu, ou vai receber depois e nunca entregou a sua vida nas mãos de Deus, nunca entendeu esse propósito que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, é o melhor, Ele tem pensamento de paz para cada um de nós. Então o simples fato da gente levantar a mão e dizer que precisa de Jesus, começa a habitar em nós esse Espírito Santo de Deus que Ele nos deixou, e a nossa vida é transformada, e a nossa história é escrita entre o antes e o depois de Cristo. Então eu quero orar com você nesse momento, se você quer orar entregando a sua vida nas mãos de Deus, eu quero que você repita uma oração onde você estiver nesse momento. Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, pedir que o Senhor conte os teus propósitos na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me perdoa e me ajuda a viver no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus, eu coloco diante de ti essas vidas, te agradeço por aquilo que o Senhor já tem feito, por aquilo que o Senhor vai continuar fazendo, pelos planos e propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.